NECADA! Na G2A usando o link do ratão você tem 3% desculpa, não pode garantir, até comprando a G2A! Aqui na descrição. Ô seu cupom do ratão? Ninha Talibaaan... Vamo começar o RAPWILL Vamo começar o RAPWILL Vamo começar o RAPWILL 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 AÍ NECADA! RAPWILL pra vocês não pode faltar RAPWILL pra vocês nunca vai faltar HAHAHAHA Vambora começar aquele RAPWILL dos BROAD NEGOS Toda semana tem um RAPWILL HA Hoje eu vou começar diferente, como é que eu vou começar diferente? Eu vou começar? Pelas fases dos borrachudos É, bota, a pessoa que erra Tô tá doido pra jogar a fase dos borrachudos hoje, véi Não sei porque, mas deu assim ó A luz brilhou E veio aquela coisa assim Iluminando Latachita do Ratão Aí Ele falou Joga A fase dos borrachudos Eu falei, tá bom então já é, então eu vou jogar o RAPWILL a fase dos borrachudos, valeu? BOGO FIGHT BORRACHUDO Não 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 Deixa comigo, deixa comigo que eu já vou chegar assim nesse moleque aqui ó Puta que pariu, mas assim é assim Isso aí, derrubou o moleque Vai, isso, calma Eita Mas aí foi assassinato de primeiro grau Eu não gosto muito desses de ficar pulando não Porque eu não sou muito pulador Mas esse daqui até que eu tô mandando bem Esse daqui até que eu tô mandando bem Chutei Agora vai Isso aí Calma Penetrade Penetrade é foda Isso Penetrade no outro Tô gostando Negão ali Ó o negão ali com um negocinho de vidro Agora vai Uh Ero meu leg Sai para Tá me mordendo aqui o Valdir Tá me mordendo o Valdir zumbi Tá me mordendo porra Matei o Valdir zumbi Porra mas na moral Tá bem no salto escutal ali Não esquece Eu gostei muito da sua fase Mas assim é difícil Ela é difícil Por exemplo Essa daqui ó Rato mas praticamente Ó Quando manda essas assim é praticamente impossível Rata Deixa eu tentar Sobrevivi viado Eta porra Vamos triturar esse jeito e tudo Eta porra Crick e saí viado Tritura geral Gostei da porra do mapem Eta mais que eu gosto de jogar com negão Tritura Gostei meu nego Porra aprovado Cedo com aprovação borrachuda Gostei nego Muito bom isso daqui hein Vamos jogar outro da Gabi Paris Ó Ela não botou nada Opa já sabe que eu sei jogar com negão Ó lá Ai ratão Esta é o meu primeiro mapa Eu já acompanho seu canal Há um tempo Obrigado por não fazer rir nos momentos tristes Nega não fica triste não Relaxa que o ratão vai jogar Boa sorte Mandou um boa sorte aqui pra mim Já vou por cima aqui dos negocinho aqui ó Isso aí Isso aí Flutuando com o negão Flutuando com o negão Calma aí Fazer um negócio bonito Isso Calma aí Porra O problema com o negão É pesado de mar É pesado de mar Não tá tranquilo O mapa até que foi bonitinho Mas assim Eu queria escolher outro Sabe Por exemplo Esse daqui do ratão Boa Show do ninja Teste para o rap Pepe do ninja Você consegue se tornar um ninja Ó Vambora levar Billy Billy para a caça Não Já tem esquema A gente sacrifica o Billy Gostei Maralho Não dá o Billy Como Calma aí Não foi 3 segundos não Ah Isso aí Fiz esse mapa há algum tempo Quero que você passar Infelizmente Infelizmente com o Z Foi mal Esse mapa não é compatível com o negão É Já tô ligado Não dá Ó Número 1 Não se distrair Deixa comigo Vambora O negócio ali do X35 Calma Billy Só foi um negocinho só Só foi uma injeção Nego Não morreu não Desceu Ah meu Deus O Billy tá chidinho Foda-se o Billy Caguei pro Billy Momento 3 Seja rápido Eu tô sendo mais rápido Do que a manda chuva Que viri Puta que pariu Peguei as Dragon Ball Esse aí da porta Mas aí Não é Dragon Ball não Nego É abóbora Mentira Ama Ah Eita Porra Vai Uh Chegando junto e viriu Isso Não Porra Caralho Eu Eu praticamente Explodi Eu praticamente Explodi Essa porra aqui Não Vamos outro Vamos outro Gostei pra caralho Muito obrigado Nego Pela fase Gostei mesmo Mas vambora aqui Você vai gostar Desse mapa Cara Entra aí Jamenço Rabetiro Vamos lá Ó Fala ratão Fala negada Fala ratão Bola Dão Fala O salve Jamenço Jamenço Vambora Já tô jogando com o negão Iiiiii Chega o pneu da viatura do negão Esticou Nego Puta Que pariu Vou jogar de novo O salve Jamenço 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 Acho que é Jamenço Aí ó Bateu Ó Por isso que eu gosto da viatura do negão Fodeu Fodeu Uuuuuuuu Bitch Get off the way Ih o boneco foi embora Viano Ó o sangue Ó o rastro do sangue Passando Indo embora também Valeu Nego Porra gostei desse mapa aqui hein Pô pô deixa o Void Damiano e Mariano Cheirar Mãe Eita caraii Ih foram os sequestros Fugite viado Esses de historinha maneiro Ó Ó PC do ratão Calma aí Deixa eu só ver esse PC aqui Tá bom Tá bom Vambora ó Save your friends Deixa comigo nego Tô salvando os friends de tudo Tô salvando os friends Porque com o negócio A gente salva os friends de tudo viado Caralho Esse rei tá aqui cheio de negocinho Vai Aaaaa Matando as rei Ô porra Ô porra Ô porra Ô porra Eita Eita O negão é forte Porra O negão é forte demais O negão é forte demais Eu vou voltar Eu vou voltar pra esmagar O seu cerebrelo Seu pig de porra Uuuuuh É negão Isso Acelera Viado Acelera Gostei da atitude Aqui ó Aqui pra você Aqui pra você Gostei da fase Muito obrigado Meu nego Nada bom Ajuda Easy Mas aí é É perdigueira Aí meu nego Aí é perdigueira Vamos chegar junto aqui Pra ver qual é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá na situação Meu nego Vixe Mariola Ô Como é que eu passo aqui Porra Mas aí é foda Como assim Eu não tô entendendo Como assim Eu não entendi Oi papu Sererete Calma aí Que essa daqui é pesada Demais Vambora outra Vambora outra Tá maluco Respeite o moço Patente alta Picote grosso Ai Vambora 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 de negão A última fase Deixe comigo Negão Vambora Ai Se liga Entrou no canal Do MC Bojão Que eu me esqueci o nome Vamos ver aqui Ih rapaz Tem um ventilador MRCJ Do doidão Isso aí É o Porra Mas aí Como é que eu vou ler O teu canal Se você bota um ventilador Ali né filho Aí é complicado Demais Eu não vou discutir Contigo não A última vez Que eu vou tentar Tá Mas o que você Tá fazendo Parou Parou Não Para A fase do demônio Joga essa fase No seu canal Joga lá Meu filho Joga lá Se você jogar Eu vou dar um like Um monte de negão Essa daí eu nem li Vambora nessa fase Do cola Cola Fiz Vem 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 Eita Porra Viado Eita Calma aí Vai passando Por cima Das gordas Tudo Vai passando Por cima Das gordas Triturando As gordas Caralho A gorda Puta Que pariu Vem cá Gorda Vem cá A gorda Caralho Na mulher Que diabo De fácil Essa daqui Meu filho Cola Meu querido Eu vou te falar Ó Vai cair as gordas Tudo bem Caiu as gordas A paz A gente passa Por cima Da cordinha Bonitinho Sabe Que nem a gente faz O cultualmente Manda os gordinhas Pro espaço Agora vai Vai ratoso Vai ratoso Vai ratoso Agora eu quero ver Aonde tá O negocinho Nego Porra Gostei Muito obrigado Meu querido Gostei Agora eu entendi Não pode O que que pode fazer Pode Que não pode Que não pode Não pode Que não pode Supletivo Supletivo Não consegue Né Ó Manda o salto Pra ver Vitor salvei Nego Bora Já pega Lá no turbo Eita porra Mas aí Filho Por que Você já mata O negão ali Sem necessidade Pra falar Rato Você não pode Jogar com o negão Já traumatiza A criança Desse jeito Assim ó Porra Aí na moral Tu trollou ali Bonito Hein filho Ah Eu vou conseguir Eu vou conseguir Isso Consegui Calma A porra da bola Aqui A porra da bola Aqui Eu vou conseguir Vou fazer o Fabnet Esfade Ternego Só to esperando Todo mundo fazer Vai o ratão Vim e faz Socorro Vambora Ih Que 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 isso meu filho? Na moral? Calma que dá, calma que dá, calma que dá Vai, vai, vai ratonvis Vai Ei porra É isso ai ratão, mela cuéca meu negro Ratão, estou muito preocupado Se possível por favor, fale o meu nome no vídeo Meu nome é Cristiano Eu sei Você sabe quanto é mais um, mais um? Eu não sei, eu sei, oh porra É aqui Mais um e dois Porra, mas essas daqui... Calma aí, tem que ler Qual jogo você gosta? Aquele lá Aquele lá Meu Deus Ver o negão morrendo foi demais pra mim A última Da hora, Lex Não, você trouxe ninguém pro ratão hoje, nego Vambora, sem matar ninguém Tá bom, deixa comigo que eu vou matar ninguém, não Já vou chegando assim pra se alguém aparecer aqui Assim, ó, a culpa não é minha, tá? Sem matar ninguém Sem matar ninguém Ratão conseguiu aqui Sem matar ninguém, nego De boa Mentira Espero que vocês tenham gostado de hoje Hoje foi um especial Joga ratão, faz os do ratão Porque eu tô vendo o que tá geral fazendo O geral fazendo, ó Fala aí, mais um like favorito Muito obrigado pelo seu like favorito Ajuda demais Vamo lá Eita porra Isso aí vai Caralho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mano Não dá pra jogar com o negão aqui não, véi A última Agora é a última de verdade Já me assa de novo, nego Caralho Já me사 Vamos dentro do game, Marcel De repente o jogo é de já me assar Porra, mas aí essa daqui é foda Não dá pra jogar com o negão Preciso de fase pra jogar com o negão Vou jogar essa daqui do Mike Ratão, cuidado, corre Essa eu já joguei O vídeo acaba por aqui Muito obrigado por ter feito essa fase aqui pra gente Eu tô indo lá, ratinho Que isso, mano Que mané durex Caraca, cara, propaganda do durex Não, não quero comprar o durex Sacanagem